Rapaz, aqui vocês só falam porra de jogo, jogo, larga jogo de mão, que aí nenhum tem, aí nenhum sabe jogar bola. Nenhum sabe jogar bola, que negócio que é com bola? Nenhum não ganha um real com bola, joga de graça. Vamos, rapaz, vou com essa coisa que fazer, gente, negócio de porra de bola, porra de bola, porra de jogo. Negócio é mulher, cachaça e pronto, sexo.